Música E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Mano Elba e vamos comigo pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu trago pra vocês um vídeo com muitas notícias fresquinhas e muitas notícias muito interessantes sobre o Pro Evolution Soccer 2020 Hoje nós discutiremos muitas coisas que o final de semana galera, o final de semana bombou, pegou fogo e saíram muitas notícias interessantíssimas sobre o Pro Evolution Soccer 2020 E como bônus também pessoal eu vou falar algumas informações bem tímidas sobre o FIFA 20 também, beleza? Então o vídeo de hoje promete, então lembrando desde o início que é deixar o seu like aqui abaixo e também não se esqueça de se inscrever no canal Caso você seja novo pra não perder absolutamente nada de tudo que sai de PES 2020 daqui pra frente, beleza? Quer ficar por dentro de tudo que rola, de tudo que sai, de todas as novidades? Se inscreve e ativa o sininho também, tranquilo? Então bora pro vídeo, mas antes, aquele aviso de costume A loja Nova Era Games já está realizando a pré-venda do PES 2020 e do FIFA 20 O preço que já é baixo fica ainda menor se você utilizar o cupom de desconto MANUELBA Então vai lá e garanta já o seu pelo menor preço da internet Corre que é por tempo limitado o primeiro link na descrição Bom pessoal, vamos sem perder tempo porque o vídeo de hoje está repleto de novidades e notícias E hoje também eu vou utilizar esse começo do vídeo só pra falar uma informaçãozinha do FIFA que é interessante sim Eu acredito que a maioria de vocês irão curtir Quem curte FIFA pelo menos vai gostar da informação Porque a EA Sports confirmou que ainda essa semana, hoje é segunda-feira Então pro restante da semana eles confirmaram sim mais algumas novidades que terão na gameplay oficial do game Sim, eles lançaram meio que um calendário falando quando sairá cada informação sobre cada game Eles confirmaram sim que a primeira delas sairá no início de julho Que será sim relacionado tudo sobre a gameplay Então sim, para o restante da gameplay podemos esperar algumas novidades oficiais sobre a gameplay do game E é claro que como de costume eu vou cobrir vocês de tudo Por isso que é de extrema importância você estar inscrito aqui pra não perder absolutamente nada Beleza, então anotem na sua agenda Primeiras novidades sobre a gameplay do FIFA 20 deve surgir ainda essa semana E agora sim vamos falar sobre Pro Evolution Soccer que é o assunto do vídeo Primeiramente pessoal, vamos começar com uma informação confirmada Porque quem se recorda muito bem, a seleção brasileira pessoal Nós fomos muito penalizados, vamos dizer assim Porque já no lançamento do PES 2019 e também do FIFA 19 A Nike simplesmente não cedeu as imagens dos jogadores brasileiros que compõem a seleção brasileira Então em ambos os games a seleção brasileira estava com todos os seus 23 jogadores completamente genéricos É claro que a Konami sim foi atrás e conseguiu se licenciar com cada jogador em específico Que pelo menos a maior parte, vamos dizer que 98% dos jogadores da seleção brasileira atualmente no PES 2019 estão licenciados Infelizmente a EA Sports não teve o mesmo comprometimento E a seleção brasileira, tanto masculina quanto feminina, se encontram 100% genéricas E tivemos a confirmação oficial pessoal de que sim, já no PES 2020, no seu lançamento A seleção brasileira virá 100% licenciada Com todos os seus 23 jogadores correspondente com a realidade Isso é bem legal, uma excelente informação pra nós brasileiros Porque vimos sim que a Konami tem comprometimento com o nosso povo, né pessoal Então espero que a EA Sports vá pelo mesmo caminho e também licencie todos os jogadores Não só da seleção masculina, mas também da feminina E também pessoal, o que deve acontecer é que eles tragam sim a escalação que foi utilizada agora Sim, na Copa América que se encerrou ontem Então sim, essa deve ser a escalação que virá presente no PES 2020 Eu não sei se o Neymar marcará presença, né pessoal, porque ele não jogou em nenhuma partida do torneio Mas talvez se eles coloquem sim e abram sim uma exceção pra colocar o Neymar no elenco Então sim, ótima notícia pra nós brasileiros Então fica ligado que no PES 2020 sim, isso é confirmado, é oficial Terão todos os 23 jogadores da seleção lá presentes E a próxima informação não é informação pessoal, mas sim algo que eu achei legal E eu vou sim compartilhar com vocês Porque como vocês sabem, tivemos sim um anúncio oficial na última semana Da parceria entre Manchester United e também Konami Então sim, eles escanearam todos os jogadores da equipe de Manchester E nós não tivemos até agora uma imagem que fale Cara, que foda, ficou muito bem feita essas imagens, esses gráficos, essas tatuagens Porque todas as gameplays que foram liberadas com a equipe de Manchester Estavam sim em uma resolução muito baixa Então nós não tivemos totais detalhes como é que tá realmente as faces dos jogadores Porém sim, a Konami liberou em seu canal no Youtube E eu estou sim passando pra vocês aí na tela Todas as faces de todos os jogadores da equipe que foram escaneadas Sim, todos os jogadores da sua equipe tiveram suas faces escaneadas Não só suas faces também Mas todas as suas tatuagens e também seus corpos Então seu torso, teu ombro, o braço Todas essas coisas no corpo do jogador estão correspondentes exatamente como ele é na realidade Isso é bem legal ver que a Konami não simplesmente escaneou do pescoço pra cima Mas sim todo o corpo do jogador Então vocês estão tendo aí na tela um gostinho de como terão as faces As novas faces, como elas estarão no PES 2020 Então cara, que gráficos lindos, gráficos sensacionais E vemos que a Konami sim está conseguindo acompanhar a geração de consoles Que a cada ano vem evoluindo, vem melhorando seus gráficos E eles estão sim indo pelo mesmo caminho Cara, gráficos sensacionais, gráficos muito incríveis Lembrando que são faces escaneadas, não são faces digitalizadas Como são as do Brasil, por exemplo Então é claro que a do Brasil, as faces novas que foram incluídas aqui no Brasil Não serão de tal qualidade E uma informação também, pessoal, que eu trago pra vocês É que algo que aconteceu nessas últimas semanas Que sim, agitou a comunidade de PES que joga sim em si no Playstation Porque houve sim um anúncio oficial por parte da PSN Que o PES 2019 estaria sim presente na PS Plus Para vocês fazerem o download gratuitamente Porque quem tem Xbox ou quem tem Playstation e não sabe como é que funciona Quem tem PS Plus, todo o mês recebem 3 ou 4 jogos gratuitos Para vocês fazerem o download E o PES sim, entraria esse mês Para todas as pessoas que jogam no Playstation 4 Poderem sim fazer o download do game Porém, em cima da hora, logo quando estava sendo prestes a ser liberado Ele foi retirado e foi substituído por outro game Isso sim agitou a comunidade porque tem muitas pessoas que até então Não possuem o PES 2019, são fãs da franquia e não tem condições de comprar o game Estavam sim muito esperançosos para poderem testar o jogo Nessa liberação que ocorreria gratuitamente Então muitas pessoas estão culpando a Konami E estão se me perguntando diretamente por que isso aconteceu O motivo real disso ter acontecido E sim pessoal, após ver toda a repercussão que isso causou A Konami sim tratou de se pronunciar de forma oficial E falar o motivo disso ter acontecido Segundo eles, foi uma decisão da própria Sony Ou seja, da própria PSN que eles optaram sim Por retirar o Pro Evolution Soccer Da lista de jogos que entrariam gratuitamente Para esse mês na PS Plus Eu não sei falar o porquê que eles fizeram isso pessoal Mas a Konami só disse isso Que sim, não foi opção deles Segundo eles, se dependesse deles O jogo sim estaria disponível para vocês fazerem o download Mas sim, foi uma opção Foi a própria Sony, PS Plus, PSN Que sim, optou por retirar o PES Não retirar, mas sim substituí-lo por outro game Então isso é bem negativo né pessoal Porque seria legal se Mesmo no final de vida do PES 2019 Muitas pessoas eu entendo que comprou Gastou o dinheiro com o game Mas já está quase lançando o PES 2020 Então seria legal eles liberarem o PES 2019 Para as pessoas que não tem condições Ou que não garantiram o seu game Poderem sim estar testando o game Para quem sabe se gostar do PES 2019 Como não teve gasto com o game Eles possam sim comprar o PES 2020 Então seria bem interessante para a Konami Porém a Sony não viu por esse lado E substitui o PES 2019 por outro game E agora pessoal Eu trago uma informação muito interessante para vocês Que é sim sobre quanto a Série B A segunda divisão do Campeonato Brasileiro Que quem não acompanha meus vídeos aqui no canal Eu vou se dar uma leve ressaltada Sim, tivemos a confirmação nessa última semana Que a segunda divisão do Campeonato Brasileiro Está 100% confirmada em Pro Evolution Soccer 2020 Até então pessoal No vídeo que eu gravei Eu vou conferir para vocês um total de 10 equipes Que vocês viram lá no vídeo Quem não viu dá lá uma olhada Porém Nessa última semana pessoal Tivemos uma confirmação de mais 3 equipes Que estarão presentes lá no PES 2020 3 equipes da Série B Entre essas equipes temos o Vitória Que todo ano está na Série A Sempre costuma jogar a primeira divisão A divisão de elite do Campeonato Brasileiro Porém esse ano foi rebaixada para a segunda divisão O CRB também E o América Mineiro Que é uma outra grande equipe do Campeonato Brasileiro Essas outras 3 equipes foram confirmadas pessoal Então até o momento Temos totalizando 3 equipes Que chegarão já no PES 2020 Na segunda divisão do Campeonato Brasileiro Eu tenho praticamente certeza Que todas as 20 equipes Estaram confirmadas Porém Elas ainda não se pronunciaram Como essas outras 3 equipes Disseram por exemplo Porque foram sim perguntadas Ou por fãs Ou pela comunidade de PES Que foram lá e perguntaram Ou diretamente para eles Ou na publicação Ou algo do tipo E eles sim disseram Sim Nós estaremos presentes no PES 2020 Todas essas 3 equipes Falaram isso As outras 7 que sobram até o momento Ainda não se pronunciaram Quanto ao assunto Mas eu posso cravar para vocês pessoal Que essas outras 7 equipes Também estarão presentes no game A equipe sim estará presente Só não posso confirmar Se os jogadores também estarão Lembrando que a maior parte sim Deve estar presente Mas algum ou outro jogador Talvez não concorde Em aparecer no game Como vocês sabem Como é que funciona aqui o Brasileirão Né pessoal É uma bagunça Alguns jogadores aliás Optam por não aparecer no game E sim Consequentemente Vindo genérico para o game Coisa que é Coisa que vai acontecer Com a equipe do Bahia Por exemplo Que virá 100% Se não 99% genérica No PES 2020 Então sim Após confirmar Essas 3 equipes Da série B para vocês Eu diria para vocês pessoal Que quem sabe Pode estar pintando parceria na área Será que tem cheiro de parceria isso? Porque o que aconteceu? O esporte sim Que atualmente está jogando A série B Vem em um ótimo relacionamento Com a Konami Tanto que As suas telas Da coletiva de imprensa Já estampam sim O logo PES E como vocês sabem Isso só costuma acontecer Com equipes parceiras da Konami Como vocês estão vendo aí na tela O logo PES já está presente sim Nas telas de coletiva de imprensa Da equipe do esporte E segundo o próprio presidente da equipe Pessoal É só questão de tempo sim Para termos o grande estádio Ilha do Retiro Presente no game Segundo ele também Segundo o pronunciamento Oficial dele Através de suas redes sociais O estádio da Ilha do Retiro Sim já estará compondo A primeira DLC Do PES 2020 Então sim Quem sabe Possa estar pintando Parceria aí na área Isso pode trazer Não só o estádio Da equipe licenciada Mas também algumas faces Escaneadas Da própria equipe do esporte Então isso é bem legal Bem interessante E bem acrescentador Espero que sim Que eles façam isso Não só com o esporte Mas também com outras equipes Da primeira e da segunda divisão Do campeonato brasileiro Porque quanto mais equipe Com parceria Melhor para nós Temos mais faces Mais estádios E mais vantagens Então sim Isso é bem legal E bem bacana E agora pessoal Trago para vocês Uma informação legal Sim Todos nós já sabíamos Que não teria Mas sim Partiu do próprio site Da Globo Bom O que acontece Como vocês sabem O futebol feminino Está tendo uma grande visibilidade Principalmente com a Copa do Mundo Feminina Que se encerrou ontem Com o Estados Unidos campeão E tal Todos vocês viram O que aconteceu Então sim O FIFA já possui O futebol feminino Vamos dizer que vai se encaminhar Para o quarto ano Que esse futebol Quarto ou quinto Porque apareceu no FIFA 16 Sim Se encaminhará para o quinto ano Quinta versão Que estará sim Com esse modo disponível Então o que acontece Simplesmente A Globo se foi lá E perguntou Para o gerente do PES 2020 Gerente da Konami sim Se terá o futebol feminino no game Ou seja Todos nós já sabíamos Todos nós que somos da comunidade Já sabíamos que não teria Porque não tivemos nada Em relação ao futebol feminino Porém Vocês estão vendo A informação aí na tela Que partiu do próprio Twitter do Globosport.com Como vocês estão vendo Aí na tela Tem o sinalzinho de verificado E segundo ele Ele diz Gerente do PES 2020 Descarta a inclusão Dos times femininos Abre aspas Apoio Mas não está nos planos Fecha aspas Segundo essa informação Não está nem nos planos Incluir o futebol feminino A Konami sim Apoia muito o futebol feminino Patrocina assim diversos campeonatos Pelo mundo Porém Eles ainda não deram Uma data de quando Sim eles começaram A trabalhar Ou pensaram na possibilidade De incluir o futebol feminino No game Lembrando que seria bem legal Ter o futebol feminino Porque abre muitos ares Abre muito espaço Até para o público feminino Porque mano Quem não quer estar representado Em um game de futebol Vamos supor Que a menina Queira jogar o PES Apesar de não ser Muito consumido pelo homem O futebol feminino As meninas sim Gostariam bastante De jogar com mulheres Dentro do game Então seria algo bem interessante A Konami pensar Já em futuramente Quem sabe na próxima geração De consoles Se não for sonhar muito Incluir sim o futebol feminino Segundo ele Segundo a própria Konami Isso é limitação Da própria engine Que é assim o que mais Vem prejudicando o PES Nos últimos anos A engine A engine A engine Que não dá para incluir isso Não dá para incluir aquilo Então isso realmente Deve mudar Todo esse cenário Deve mudar Quando a Unreal Engine For inclusa dentro do game E para encerrar pessoal Olha o vídeo de hoje Está ficando longo Porque eu estou me especificando Em falar todas as informações Como você sabe Algo que vem pipocando muito Nas redes sociais No Youtube Nos Twitters Relacionados a Pro Evolution Soccer É que sim Teremos uma parceria Entre Konami E Juventus Bom Até o momento Isso não foi confirmado Pela nenhuma das partes Porém os indícios Demonstram que isso Está prestes a acontecer E sim pessoal Já temos face vazada Na internet Que supostamente Seria a nova face De Cristiano Ronaldo Como vocês sabem Nós não sabemos Mas eles lá dentro Já sabem Sim eles já sabem Há muito tempo Se terão ou não A equipe da Juventus Como parceira Então se isso realmente Aconteceu Porque sim Já aconteceu pessoal Porém nós não sabemos Eles sim já escanearam As faces da equipe De Juventus Como fizeram também Com os jogadores Do Manchester Então sim É possível essa face Ter vazado É possível sim Isso ser irreal Porém eu acredito Que não pessoal Mas vocês já estão vendo A face aí na tela É simplesmente um pedaço Do rosto do Cristiano Ronaldo Muitas pessoas estão especulando Quem sabe Pode ser a face do Cristiano Ronaldo Pode ser uma foto real Quem sabe Porque os gráficos do PES Estão sim Atingindo coisas surpreendentes Uma foto do FIFA Online 3 Que é sim Um jogo da EA Sports Que até então O Cristiano Ronaldo Era seu garoto propaganda Não é mais Se eles se substituíram Pelo Neymar O Cristiano Ronaldo Aliás não tem mais Contrato nenhum Com a EA Sports Então ares abertos Para quem sabe Ser um dos embaixadores Para o Pro Evolution Soccer Porém Isso não vem ao caso agora Nós não estamos falando Sobre garoto propaganda Ou embaixador Ou algo do tipo Estamos falando sim Sobre essa face Você acha mesmo Que essa face é do PES 2020 Galera Bom Eu não duvidaria Porque sim Se tem realmente Essa parceria Pode ter certeza 100% de certeza Que já houve scan Já houve escaneamento sim Da Konami Para não só o Cristiano Ronaldo Mas também Todos os jogadores da Juventus Então sim Tem muitas possibilidades Dessa foto ser real De se realmente Ter sido vazada Do PES 2020 Porém pessoal Se isso for Eu torço muito Para que seja Porque está com gráficos incríveis Está um detalhe sensacional Porém nós não sabemos Eu não diria para vocês Que isso é uma foto real Não parece ser uma foto real Apesar da qualidade estar bem baixa Quem sabe Possa ser ou não Lembrando que Se isso já for concreto Se já tiver sim A Juventus Com essa parceria com a Konami Ele já deve estar preparando Trailer de anúncios Como fizeram com o Manchester Já deve ter gameplay também Então pode sim ter vazado Alguma coisa lá internamente Então Nós não sabemos Só sei que é uma bela face Deixe aqui nos comentários A sua opinião Se você acha que isso é real Ou é só viagem Na comunidade mesmo Ou minha Que eu estou trazendo isso Para vocês Então sim Eu achei bem legal Bem interessante Então eu quero a opinião De vocês aqui nos comentários É real ou não é Eu quero essa interação Com vocês Beleza Então lembrando Que eu também vou fazer Um especial de 100k Pessoal Eu quero colher todas As perguntas de vocês Eu postei sim Na aba comunidade Um post sim Onde eu vou recolher Todas as perguntas de vocês Então se você quer participar Do especial de 100k Vai lá e comenta Pergunta lá Alguma coisa sobre a minha vida Sobre o canal Sobre o PES O que você quiser Beleza O espaço livre Para você perguntar O que você quiser Eu vou sim selecionar Os melhores comentários Para estar respondendo Em um vídeo Assim que a placa De 100 mil inscritos Chegar às minhas mãos Beleza Então lembrando Deixe o seu like Se inscreve no canal O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham curtido Ficou bem bacana Ficou bem legal Então vale o seu like Eu vou ficando por aqui Pessoal Até a próxima Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí